Beijo Vai na pesadinha do rei Lá votar antes Pegar na frente Cadê o rei? Beijo Meu coração Guardei Você Sonhei Com essa Paixão Por isso Me entreguei E jamais aguento é porque eu estou te amando Mas eu tinha medo de ficar te olhando Sempre disfarçando pra você não perceber Só que agora vi que eu te amo demais E aquele medo eu deixei pra trás Eu quero apenas bem baixinho que nada vai dizer Você Só pra você O que aconteceu Pra mim já era o Só pra você saber Olha que eu gosto de você O que aconteceu Na escola Pra mim já era o Bastard É pra você saber O quanto eu gosto de você Te amo O que aconteceu Na escola Pra mim já era o Bastard Faz o coração Fez o Meu coração Guardei Só pra você Você Obrigado Obrigado Natal Obrigado 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 Obrigado